Ford New Fiesta desafia. Conecte o seu mundo. Continue fotografando. Em 24 horas, 58 mensagens de texto. 440 quilômetros. Ligando para a Dani. 84 ligações. 3.001 fotos. Tudo por uma obra de arte surpreendente. Revista Acontece, há 11 anos, mostrando a cara da cidade e da região. Apresentamos The Very Best. The Very Best. Entrada triunfal. The Very Best. Mantenha a distância. The Very Best. 140 cavalos. Novo Golf. O melhor da Volkswagen em um único carro. Não é só um carro. É o Golf. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao FATMA Life. Um novo conceito em gestão compartilhada da saúde. Através de orientação e atenção diferenciadas, o FATMA Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatmasaude.com.br e conheça o FATMA Life. Inovar é saudável. É. Às vezes não dá para segurar. Que carro lindo. Que pariu. E é espaçoso, hein? E o preço? Pô, tá preço bom. Você precisa ver o motor. O motor é do c... Novo Ponto 2014. Um c... Carro com versões a partir de 40.590. C... Olá. Olá. No Paraná foi construído uma moderna fábrica de pneus com tecnologia de ponta. E na Bahia a Fiat apresentou a nova picape Strada 2014 e nós testamos o modelo. A grande novidade da nova Strada ficou para a terceira porta, tecnologia inédita. Volkswagen comemora a produção de mais de 1 milhão e 100 mil unidades do Fox. Modelo de origem a uma nova e completa família de veículos. Os detalhes agora. O Carros e Companhia está começando. Aqui desfila o mundo do automóvel. Pois o sistema de estacionamento rotativo pago aqui de Caxias é muito bom, né? Porque a Rec Park tem a concessão da prefeitura. Mas existem hoje problemas seríssimos nele. Primeiro, o problema de cultura dos motoristas. Segundo, da falta absoluta de fiscalização. E eu que ando muito pela cidade, você que anda muito pela cidade, nota isso. Aqueles locais que são reservados, o carga e descarga ainda é respeitado. Porque se você deixa o seu carro no cargo e descarga e chega um daqueles VUC, veículo que pode trafegar no centro, para do lado para descarregar, você não sai enquanto ele não descarregar porque você está na vaga dele. Então eles ainda respeitam agora estacionamento de portador de deficiência, estacionamento de idoso e aquela faixa branca que eles dizem que é pitada de amarelo, que é para quem vai na farmácia ou alguma coisa. Isso aí pouquíssimas pessoas respeitam. Então não flui, né? Quer dizer, chega um idoso para a cidade, o seu carro não dá. Chega alguém portador de deficiência, com todas as sinalizações necessárias, vai parar, também não dá. Chega alguém para parar numa quadra, para ir na farmácia, entregar uma coisa que é para isso, que se destina a chamada parada branca, tem alguém lá que largou o carro lá 15, 20, 30 minutos. Por quê? Porque não tem fiscalização. Você vai dizer, mas então vai ter que ter um amarelinho, um fiscal de trânsito para cada uma dessas quadras? Não, obviamente que não. Mas que poderia ter uma ronda, um giro passando? Poderia. Agora estão fazendo concurso para contratar mais? Tomara, tomara que efetivamente aumente o contingente de fiscais do trânsito em caixinha para ver se minoram os problemas que a gente enfrenta. Entrada e saída de colégio, entrada e saída de garagem de banco, locais onde esses caminhões que podem transportar valores, que devem transportar valores, para onde querem, como bem querem. O azulzinho para onde quer, bem quer. E parece que é um mundo ao Deus dará. Não há fiscalização. Então, dois graves problemas. Cultural, das pessoas que não respeitam esses espaços, e a falta de uma fiscalização rígida que multe quem não respeita. Porque quando começar a arder no bolso do mau motorista, ele não vai repetir a infração. Mas como não arde no bolso, ele repete hoje, amanhã, depois de amanhã, ele se torna um contumaz estacionador em locais que não pode. Aquilo de levar vantagem em tudo. Então, infelizmente, é assim que a gente vive numa cidade como Caxias, evoluída, uma cidade boa, mas que a falta de fiscalização e a falta de cultura de muitos motoristas, acaba ocasionando todos esses transtornos. Uma nova e moderna fábrica de pneus foi inaugurada recentemente no Paraná pela Dunlamp. Equipamentos de última geração integram o site industrial da empresa. E você acompanha aqui os detalhes desta festividade. Posicionada entre as maiores produtoras mundiais de pneus, a Dunlamp inaugurou oficialmente sua primeira fábrica no Brasil, no início de outubro, em Fazenda Rio Grande, cidade da região metropolitana de Curitiba, no Paraná. A Dunlamp Pneus faz parte do grupo Sumitomo Rubber Industries e a construção da primeira unidade produtiva brasileira da marca recebeu investimentos de R$ 750 milhões. Sumitomo GOMU no成長 noため no世界戦略 toして, Ásia以外 de no最初 no工場 toして, o Brasilを選びました. O Brasil é, já que o Brasil é a 4ª e 4ª市場, e é um grande e魅力的な市場. Eu gostaria de crescer em Brasileiro em Brasileiro. Em um novo工場, com os produtos que usam com os produtos que usam, eu gostaria de dar a oportunidade do Brasil para o cliente do Dunlamp. Com a implantação da nova fábrica, agora como Sumitomo Rubber do Brasil, a Dunlamp ganha força no cenário automotivo brasileiro. São 84.500 metros quadrados de área construída, em um terreno de 500.000 metros quadrados. E as obras empregaram mais de mil colaboradores, de fevereiro de 2012 a abril de 2013. A empresa pretende atingir sua capacidade total de produção até 2015, gerando 1.500 empregos diretos até 2017. O objetivo inicial é destinar os pneus para o abastecimento do mercado de reposição, a partir de uma rede de distribuidores que contam com lojas próprias e centros de distribuição com cobertura em todo o Brasil. Para os próximos anos, os planos da Sumitomo Rubber do Brasil incluem um estudo para a produção de pneus para veículos de carga, exportação para países da América Latina, importação de pneus para motos de alta cilindrada e o início do fornecimento para o mercado de equipamento original. O grande diferencial da nova fábrica está no processo produtivo, onde 100% da produção é baseada no conceito Tayo, um sistema de alta tecnologia que possibilita a fabricação de pneus radiais a partir de uma carcaça sem emenda. Além disso, modernos processos de produção e controle de emissões atmosféricas garantem zero de poluição e a estação de tratamento de água permite que o descarte de líquido seja 100% tratado. Além da fábrica, a Dunlop conta hoje com uma rede de 40 lojas oficiais para veículos de passeio e 5 truck centers por todo o Brasil, que são referência pelo atendimento diferenciado e pelos serviços de qualidade prestados. Mas o objetivo da marca é ampliar ainda mais sua presença em todo o território nacional, chegando a 150 unidades de passeio e 20 truck centers até 2015. A rede de lojas oficiais Dunlop está distribuída pelo Brasil inteiro através de centros automotivos e truck centers. Já são, até o final do ano, 55 estabelecidos no Brasil inteiro e a nossa expectativa é, em 2014, 100 pontos de venda. As lojas Dunlop oferecem pneus para automóveis, SUVs, picapes e vans, que aliam credibilidade e alta tecnologia a favor da velocidade, segurança e durabilidade. Já os truck centers dispõem de um amplo estoque e toda a infraestrutura para o atendimento de caminhões e ônibus. Com a nova fábrica instalada em território nacional, a Dunlop entra na disputa com as grandes marcas produtoras de pneus já estabelecidas no país e as expectativas são promissoras. A Dunlop quer ampliar a participação no mercado de pneus de passeio e veículos de carga, visando tornar-se uma referência no cenário brasileiro. A Volkswagen está comemorando o décimo aniversário de lançamento do Fox do Brasil. Apresentado em outubro de 2003, o Fox ultrapassou a marca de 1.165.000 unidades comercializadas até setembro de 2003. E graças ao seu sucesso no mercado, este modelo serviu de base para uma família de veículos, dando origem ao Cross Fox em 2005, ao Space Fox em 2006 e ao Space Cross em 2011. Desde o seu lançamento, o hatch já trazia dois motores Total Flex, 1.0 e 1.6. Aliás, o Fox foi o primeiro modelo no mercado nacional a ter um motor 1.0 flexível. Agora vamos para o nosso intervalo, mas na volta as atrações continuam aqui no Carros e Companhia. Ford New Fiesta desafia. Conecte o seu mundo. Continue fotografando. Em 24 horas, 58 mensagens de texto. 440 quilômetros. Ligando para a Dani. 84 ligações. 3.001 fotos. Tudo por uma obra de arte surpreendente. Revista Acontece, há 11 anos, mostrando a cara da cidade e da região. Apresentamos, The Very Best. The Very Best. Entrada triunfal. The Very Best. Mantenha a distância. O melhor da Volkswagen em um único carro. Não é só um carro. É o Golf. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao FATMA Life. Um novo conceito em gestão compartilhada da saúde. Através de orientação e atenção diferenciadas, o FATMA Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatmasaude.com.br e conheça o FATMA Life. Inovar é saudável. É, às vezes não dá para segurar. Foi na ilha de Comandatuba, na Bahia, que a FATMA Life apresentou a nova picape Estrada com boas e interessantes novidades. O Marcelo esteve lá, testou o carro, acompanhou toda a apresentação. E essa terceira porta da Estrada? É verdade. Sem dúvida nenhuma, a grande novidade da nova Fiat Estrada é essa terceira porta. Então, para a gente entender melhor, e ficou muito bacana isso aí, não tem a coluna B? Ela não existe ali nessa parte do lado. As duas portas se juntam aí, quando abre fica o vão inteiro. Exatamente. Do lado do carona, ela não tem aquela coluna que ficaria no meio da porta principal. Entre as duas portas separando. Então, elas abrem, ó, assim. E ali não tem nada, não tem coluna. Facilita totalmente, é 100%... Espaço para entrar, é aberta. Permissiva a entrada ali. O que eles fizeram? Porque a coluna é muito importante para dar resistência, muito importante para a segurança. Toda a estrutura naquela região ali foi reforçada. Então, não é porque não tem aquela coluna que ela perdeu a parte estrutural dela, tenha ficado mais fraca. Ela segue sendo bonita, ela segue tendo várias versões, tem a Working, tem a Tracking, tem a Adventure. Ela mudou um pouquinho algumas coisas. Não, mudou, ela está mais bonita, mas tem essa opção. Na cabine dupla, o acesso para os assentos de trás, agora tem essa porta que abre, então, dessa maneira, ela abre para trás, na verdade, e aí facilita o acesso. Ficou bem legal. E você conhece os detalhes desta novidade e as outras modificações da nova picape estrada agora. A picape mais vendida do Brasil chega à linha 2014 recebendo mudanças significativas e inovadoras. Entre as principais novidades da nova picape estrada estão o novo design, a terceira porta, mais uma exclusividade da Fiat e ainda mais volume para carga. No visual, o Fiat Strada 2014 está com linhas mais elegantes e harmônicas, mas ao mesmo tempo marcantes e robustas. A linha de cintura está mais alta e as novas lanternas estão em uma posição mais elevada, invadindo o lateral, o que confere ainda mais modernidade ao modelo e contribui para uma sensação de tamanho ainda maior. Todas as versões ganharam novas molduras para as caixas de rodas e para a tampa traseira. O para-choque traseiro também está mais envolvente. O porta-escada e a grade de proteção do vidro traseiro também foram redesenhados. A versão Adventure, por sua vocação off-road, ganhou também uma nova moldura no paralama e a Working, mais voltada para o trabalho, um novo para-choque dianteiro na cor preta. Além do design ainda mais atrativo e moderno, a nova picape estrada traz como grande novidade a incorporação da terceira porta, uma solução pioneira da Fiat. Localizada do lado direito do carro e disponível nas versões de cabine dupla. Amplamente estudada pela engenharia da Fiat, esta solução técnica tem como objetivo dar maior conforto e acessibilidade para os passageiros do banco traseiro. Para que a terceira porta se tornasse realidade, uma maçaneta especial foi desenvolvida. Ela fica na parte interna do vão da porta com acionamento doplo. Outro detalhe importante é que a nova Strada cabine dupla não tem coluna central do lado direito, permitindo que o espaço de acesso para o banco traseiro fosse praticamente dobrado. Com esse novo conceito, a Fiat mais uma vez cria uma nova tendência, revolucionando o segmento de picapes compactas. Outro detalhe da Fiat Strada 2014 é a sua caçamba. Como ficou 8 centímetros maior, ela passa a ser a picape compacta com maior capacidade volumétrica do mercado. Em relação à caçamba anterior, houve um incremento de quase 18% na capacidade volumétrica. A versão cabine curta pode agora transportar 120 litros a mais de volume de carga. Já a cabine estendida ganhou mais 110 litros e a cabine dupla foi beneficiada com mais 100 litros no seu volume total. A gama do Fiat Strada 2014 é composta por 6 versões, sendo 3 o Working com opções de cabine escurta, estendida e dupla com a já conhecida motorização 1.4 Flex, uma versão Trekking cabine dupla com propulsor e torque 1.6 16 válvulas Flex e duas Adventure com cabines estendida e dupla e motor e torque 1.8 16 válvulas Flex. Toda a linha da nova picape Strada está ainda mais equipada. Entre os principais incrementos estão o sistema de abertura da tampa de combustível, que agora pode ser feito eletricamente. As versões Trekking Adventure também ganharam um novo volante, como o do câmbio e manopla de freio de mão na cor preta. Todas as versões com cabine dupla também ganharam novos 4 porta-objetos. Sempre muito alinhado com o visual interno do carro. A versão Adventure também recebeu um quadro de instrumentos com uma grafia mais moderna, que melhora a visualização diurna e a leitura dos instrumentos. Esta versão Adventure também pode ser equipada com o câmbio Dual Logic Plus e ainda oferece o volante multifuncional forrado em couro, com opção de troca de marchas por meio de borboletas. A versão top da gama vem de série com rodas de liga leve de 16 polegadas. O Fiat Strada sempre se consagrou por ser uma referência para o segmento de picapes pequenas em função das constantes inovações tecnológicas e pela exclusividade de soluções e componentes. Fora isso, ele possui um visual robusto, inovador e com uma grande versatilidade de opções para o consumidor. São três diferentes modelos de cabines, três possibilidades distintas de motorização e três níveis de acabamento. Ou seja, é a mais completa gama do mercado com o melhor custo-benefício. Por todos esses conceitos que o consumidor brasileiro reconhece o Fiat Strada e o consagra há 13 anos como líder absoluto de vendas entre as picapes compactas, além de ser o comercial leve e mais vendido no mercado brasileiro. Duas informações. A primeira agora neste dia 29 de outubro, o Troféu Caxias Destaques 2013, uma grande festa do Clube Juvenil, onde a revista acontece, a TV Caxias, Rádio Caxias, Clube Juvenil, Idolém, Descomunicação e Eventos, entrega o Troféu Caxias a 12 entidades e ou personalidades. Uma grande festa e todos merecem e a gente vai fazendo assim pelo segundo ano. Segunda novidade, nem o Marcelo sabe, e muito menos quem não acompanha. A Land Rover vai fazer fábrica no Brasil. Sabias? Óbvio que sim. Quatro estados disputam a planta, mas deve ficar entre Rio e São Paulo. 500 milhões de investimento para produzir de 20 a 25 mil unidades dos modelos de luxo da Land Rover. Só não sabe qual é o prazo de construção da fábrica. É uma boa notícia também. Muito boa, muito boa mesmo. E os modelos que vão fazer? Não, ainda não está definido. Não, vai ver o que vai produzir no Brasil. E Jaguar? Não, o Land Rover por enquanto, para começar. Já está ótimo. Então as marcas premium chegando, a BMW, a Mercedes, a Land Rover, a Audi. Então isso aí vai ficar com um mercado muito competitivo e vai diminuir muito o preço desses carros aí. Que eu acho que é o que mais importa de tudo isso, ter bons carros com valor um pouquinho mais abaixo do que está hoje em dia. Próximo lançamento do mercado, o novo logo da Renault, né? Depois tem Land Rover até, por falar nisso. Ah é, você tem um final de mês aí, tem as atrações lá da... Vamos testar o quê? Nem sei. Pois é, vai ser feita uma expedição da esporte. Então tá, por hoje estacionamos aqui o nosso Carlos e Companhia. www.carrosecia.net 24 horas por dia e tem o nosso programa lá também. Valeu. Na próxima semana, se Deus quiser, a gente se encontra aqui na TV Caxias do Canal 14 da NET, sempre com as atrações do mundo do automóvel. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?